Já que você falou de gestão de banca, qual é que você utiliza? Qual é que faz sentido para você? O que você recomenda para a galera? Eu faço 100 unidades. 100 unidades, 1%. Aí eu me sinto mais... Porque assim, eu sou um cara que volume bastante. Se eu fosse uma gestão mais agressiva, no dia de green, seria maravilhoso. Mas no dia de red, tem dias que eu faço menos 4. Mas tem outro... Aí eu vou... Nos outros dias fazendo menos 3, menos 4, aí eu vou pegando, tirando o red que eu pego. Então assim, eu sou um cara que... Tem dias na NBA que tem 13, 14 jogos. Aí eu faço 10 entradas no dia. Então tem mês que eu faço 200, 300 entradas na NBA. Se eu ficar muito exposto, eu não me sinto tão confortável. Então eu prefiro trabalhar de forma mais segura. Isso me passa confiança e também deixa os clientes mais tranquilos. Ficar muito exposto. Pô, o cara bateu aqui 10 unidades pré. Motou 20 unidades pré. Aí o cara também não tem tanto capital para aguentar no grupo VIP. Então eu vou mais suave, tanto para mim, tanto para os clientes também. Essa relação de unidades divididas vai muito de quanto você aposta. Se você faz um volume alto, você tem que ir mais seguro para você não comprometer tanto capital. Muita gente erra, cara, na gestão de banca. Infelizmente, muita gente que tem banca baixa, por exemplo, e fala assim, ah, eu não vou seguir uma gestão. Eu vou fazer uma gestão mais agressiva até eu chegar em determinado patamar. Quando eu chegar nesse patamar aqui, aí eu sim vou fazer uma gestão. O que você pode dar de dica para a galera que, sei lá, tem banca baixa? E aí, na hora das vezes, acaba errando nesse ponto, que às vezes parece ser básico, né? Mas muita gente acaba errando justamente por isso, por não agir profissionalmente, de fato. Exato. Até me fez lembrar, semana passada, tinha um cara que queria entrar no meu VIP. Aí ele falou assim, cara, eu só tenho mil reais. Falei, porra, beleza, mil reais. Aí ele, qual a tua gestão? Eu falei, um por cento. Aí, porra, vou apostar dez reais? Falei, vai. Aí eu mostrei para ele, ó. Eu fiz, ano passado eu fiz de 90 unidades. Multiplica aí, quanto tu ia ganhar. Ah, mas de dez em dez... Cara, eu fiz uma odd de 51. Pega aí, quanto tu ia ganhar? Então, assim, vai ter dias que você vai ganhar bem, vai ter dias que você não vai ganhar. Então, assim, você tem que ter calma, gente. É calma, eu sei que é difícil. Eu comecei apostando cinco, dez reais também, cara. Todo mundo começou, ninguém começou com uma banca gigantesca. Até porque, se eu começasse com uma banca gigantesca, sem ter o estudo, sem ter a mentalidade de, cara, eu vou perder nesse dia, eu ia perder, eu ia perder o dinheiro rapidinho. Pô, se eu me desse 20 mil reais em 2015, para começar, em um mês eu teria perdido. Até menos, eu acho. Então, eu vejo a galera assim, o cara começa com 500. Aí, primeira entrada dele, já mata 100 reais. Putz, cara, vai devagar. Então, eu estava até fazendo uma fisioterapia no meu joelho. Aí, o cara, porra, eu faço as apostas. Ah, porra, tu trabalha? Porra, eu vou fazer. Aí, ele abriu a conta e tal, ele botou lá o dinheiro alto. Aí, ele pegou no meu WhatsApp, ele, cara, fiz isso aqui, eu fiz um jogo do Brasil. Aí, ele botou, tipo, 200 reais. Falei, quanto tu botaste na tua banca? 800. Pô, tu já botou 200 já, na primeira entrada? Aí, não, mas estava muito boa, né? Esse é o problema, estava muito boa, era excelente. Não tinha como perder. Não está na sua mão. Isso é matemático, né? Então, assim, como eu falei aqui do Irving, tinha tudo para bater, mas não bateu. Se eu tivesse colocado lá para os clientes, galera, essa aqui, ó, vale 5 unidades. Aí, o cara, putz, porra, aí o cara fica isso na cabeça. Pô, também tinha umas 5 unidades, não era para ter feito isso. Então, assim, gestão, cara. A gestão não te faz quebrar e te ajuda no mental. Então, assim, porra, perdi 2 unidades hoje. Beleza, acontece. No outro dia, você vai devagarinho. Pô, ganhei 0,40 hoje. No outro dia, ganhei mais 1,20. Então, isso te ajuda lá na frente você ter mais calma para você trabalhar o seu bank. Porra, mas eu só tenho 500 reais. Beleza, cara, você vai aumentar. Vai receber os créditos de aposta, aí você faz, pega uma odd alta, aí você bota o crédito de aposta para aumentar a banca. Então, a principal dica que eu posso dar é calma, calma e aprenda, né? Então, eu vejo muita gente mandando assim, porra, eu fiz essa entrada aqui, até hoje, o cara fez o handicap no terceiro quarto, menos 5,5, Los Angeles Lakers. Aí, o Lakers ganhou por 6 no jogo. Só que ele fez o do quarto, menos 5,5. Aí, pô, Ciro, o Lakers ganhou por 6, por que eu não ganhei? Eu falei, cara, tu fez o do quarto, tu não fez o do jogo ali. Caraca, eu nem sabia. Então, assim, às vezes o cara não sabe nem o mercado que ele está apostando. Então, estuda o mercado, tenha tempo de tela, gestão de banca, que você vai evoluir, cara. E para ter emocional, para poder fazer tudo isso, um mindset, sei lá como você queira chamar, qual dica você dá para o cara ter uma mente para poder justamente agir com paciência e com calma? Você tem alguma dica para passar em relação a isso? A gestão de banca ajuda nisso, né? A gestão de banca ajuda muito, cara. Muito. E isso eu peguei na prática também, né? Falei, cara, se eu não tiver gestão de banca... Tem até um amigo meu, que é de Recife, falando, porra, bicho, eu sempre boto alto e me lasco. Eu não faço a gestão. E tu me fala isso toda vez. Eu falei, agora eu vou para a gestão. Aí, ele está agora na gestão lá. Então, primeira gestão. Segundo, faça os campeonatos que você acompanha, que você tem afinidade, né? Então, eu falei aqui mais cedo. Futebol europeu, se você me vê mandando alguma coisa no Instagram, no Telegram, não vai, então. Porque eu não acompanho, cara. Eu não acompanho para a minha ligue. Eu vejo um ou outro clássico. Beleza. Então, assim, eu vou no que eu acompanho. No futebol, futebol brasileiro. No basquete, aí, NBA, WNB, mercado de seleções. Aí, eu acompanho tudo. Ah, os campeonatos chinês. Não sei nem para onde vai. NBB, faça muito pouco. Então, assim, faça os campeonatos que você tem mais afinidade, que você tem mais informação. E também os mercados. Não invente mercados. Porra, tem um mercado aqui de margem de vitória. Tem um cara que fala assim, porra, essas cotações pagam alto, né, Ciro? Eu falei, porra, margem de vitória de 10 a 15. Tá te pagando 6. Aí, eu vou nisso aqui. Qual é o estudo que tu tem nisso? Não tem estudo nenhum. Tu tá no chute. Então, as pessoas, às vezes, ficam de olho nos influencers que pegam aquelas olhos altíssimas. Às vezes, o cara é um fake money. Cuidado, né? Então, tem muito cuidado. Siga pessoas honestas. Siga pessoas que realmente cuidam do capital, cuidam do dinheiro e querem também ensinar vocês, né? Então, nosso próprio amigo Serginho, o Eric Feitosa, que também é parceiro dele. um cara sensacional, que fica sempre passando dicas pra vocês. Tem muitas. Danilo Pereira, Paulo Barreto. Então, sigam pessoas que realmente estão com vocês e querem ensinar, pegar vocês na mão e ensinar precificação e tudo mais. Muito bom. Obrigado.